W, 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 W ponto, multitudeo funk não não youtuber ponto poma é ponto de um funk oficial Pô W, manda esse mulel Meter cala a boca praполizar, ô luiz, ô luiz, deixa eu gravar essa porra Chegou a hora de jogar o bundão Chegou a hora de jogar o bundão Fica de quatro com a mão no palco Olhou pro DJ, vai tomar sarrafo Olhou pro MC, vai tomar sarrafo Olhou pro DJ W, vai tomar sarrafo Olhou, olhou lá pra banca, vai tomar sarrafo Quem dá mais, quem dá mais Chama a amiguinha, joga esse bundão pra trás Quem dá mais, quem dá mais Chama a sua amiguinha, joga esse bundão pra trás Ela balança o bumbum Ela balança o bumbum Ela balança o bumbum Chegou a hora de jogar o bundão Chegou a hora de jogar o bundão Fica de quatro com a mão no palco Fica de quatro com a mão no palco Olhou pro DJ, vai tomar sarrafo Olhou pro MC, vai tomar sarrafo Olhou pro DJ W, vai tomar sarrafo Olhou, olhou lá pra banca, vai tomar sarrafo Quem dá mais, quem dá mais Chama a amiguinha, joga esse bundão pra trás Quem dá mais, quem dá mais Chama a sua amiguinha, joga esse bundão pra trás Ela balança o bumbum Ela balança o bumbum